Música Essa palavra que eu queria dar pra vocês essa noite, vocês prosseguirem Porque o nosso Senhor, Ele é Deus Ele é Senhor sobre todas as coisas Não é sobre uma cadeira, são sobre todas as coisas Ele diz, Jesus Cristo é o Senhor Na época, aliás, na língua espanhola, na língua inglesa E na nossa língua também, a gente chama todo mundo de Senhor, né? Uma pessoa idosa, não, o Senhor deseja sentar A senhora quer fazer alguma coisa aqui Na língua espanhola é a mesma coisa Na língua inglesa eles têm outra palavra Tem o Mister e o Lord Que até os Lordes ingleses também não são tão Lordes como o nosso Senhor, né? Então eles, na língua grega, eu até anotei aqui Tem uma palavra que significa Senhor também Só que ela é escrita com letra minúscula, a primeira Para falar sobre todos os senhores Mas quando é para falar do nosso Deus O nosso Senhor Essa palavra começa com a letra maiúscula Porque somente Ele é o Senhor Na época de César, na época romana, na época de Jesus As pessoas se cumprimentavam Umas às outras, principalmente os funcionários públicos e os soldados Eles diziam uns para os outros César é o Senhor Passava César é o Senhor E quando os cristãos começaram a ser Confraternizados, né? Com essa frase César é o Senhor Aí os cristãos diziam Não, Jesus Cristo é o Senhor Não é César o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Então por isso Começou essa mudança De diálogo entre os cristãos Na época de César E César começou a ficar preocupado Não com o senhorio dele Mas onde estava o coração do povo que ele liderava O povo que ele liderava Não estava mais com o coração para César Estava trocando o coração para Jesus Cristo Que eram os cristãos Por isso que ele começou a perseguir os cristãos E nessa noite Quero ler com vocês Mateus 28, 18 Então Jesus aproximou-se deles e disse Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra Portanto Vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês E eu estarei sempre com vocês Até o fim dos tempos Amém? Esse é o chamado de Jesus para nós, gente Ele quer que nós sejamos discípulas dele E que nós o seguindo Que a gente possa Chamar outros Convidar outros Para segui-lo também E nesse processo A igreja Nós Nos perdemos um pouco Porque transformamos o Evangelho De Jesus No Evangelho de homens, né? A gente sempre coloca limites Para Jesus Quando Ele passou lá em Zaqueu Naquela árvore Ele olhou para Zaqueu e disse Zaqueu Eu hoje jantarei E cearei com tua família O Senhor é Senhor Zaqueu não disse Senhor Deixa eu Deixa eu ligar para minha mulher Deixa eu ir ali avisar Que vai fazer o almoço Não, ele simplesmente Obedeceu Zaqueu Obedeceu naquela hora Jesus foi para a casa dele E ele disse para a mulher Mulher, prepara a comida A mulher preparou E depois Daquela refeição Jesus disse Tu e tua casa está salva Naquela época Ele não tinha Sido sacrificado ainda Mas por que a família de De Zaqueu foi salva? Porque Zaqueu obedeceu Zaqueu obedeceu É isso que o Senhor quer de nós Que nós obedeçamos Para que a gente obedeça A gente precisa ouvir A voz do Senhor A gente precisa Querer ouvir Porque Ele é Senhor Quando Ele mandar A gente Vamos obedecer Lembra daquele outro jovem Que Jesus disse Vamos, me siga O que é que eu tenho que fazer Senhor Para te seguir? Porque o Senhor Jesus sabia que Ele tinha amor Ao dinheiro Às coisas E se vende tudo Que tu tens O rapaz se entristeceu E foi embora O Senhor chegou para Mateus Coletor de impostos E disse Mateus Segue-me Mateus Na hora Deixou tudo E foi Então o Senhor Quer que a gente Siga-o Não é Senhor Daqui a meia hora Senhor Não Deixa os meninos crescerem Eu tinha isso Eu disse Não Eu sei que eu vou ter Vai chegar a minha hora Deixa os meninos crescerem Quando eu me aposentar Não sei o que Eu estava Dando a minha hora Para o Senhor E o Senhor O Senhor ainda teve Misericórdia de mim Né Filha Eu estou falando contigo Vem Vem Então foi muito difícil Ouvir a voz do Senhor Mas agora eu não quero Passar Pagar preço nenhum Eu quero quando o Senhor Disser Samara Sim Senhor Diga aí Diga aí que eu quero te servir Porque obedecer É maravilhoso Quando o Senhor disse Entrega o teu fardo a mim Porque o meu jugo é suave e leve A gente só Só cita a primeira parte do versículo Entrega o teu fardo A mim Mas há um fardo de Jesus em nós Não é um fardo O jugo dele é suave Que é o que? A gente obedecê-lo Então a gente Não vai A gente troca o nosso jugo de carne De sangue De peso De pecado E troca pelo jugo do Senhor Que nós nos tornamos Escravos do Senhor Porque ele é o nosso Deus A gente vive para servi-lo E isso é uma bênção A gente quer Choca, né? A gente falar que a gente É escravo do Senhor, né? Porque a gente Só quer receber, né? A gente quer É a famosa história Do pão com geleia Jesus é o pão, né? Aí a gente bota a geleia Que são as bênçãos Que ele nos dá E come só a geleia Deixa o pão A gente vai lá Bota a geleia de novo Que são as bênçãos do Senhor Não quer o sacrifício De servi-lo Não quer o sacrifício De obedecer E é nisso que esse livro fala Fala que a gente criou Um quinto evangelho É o evangelho Dos versículos Que a gente grifa Porque eu tenho isso também, né? Quem grifa versículo aqui Quando lê a Bíblia? Quem grifa? Pronto A gente tem quatro evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João E a gente grifa Os versículos que a gente gosta, né? Que fala o nosso coração E deixa os outros em branco Como se eles não fossem verdades Então a gente cria um quinto evangelho Somente com os versículos Que a gente gosta E que acha Que vão nos abençoar Então a minha proposta Que falou muito comigo Essa história do quinto evangelho É que a gente entenda Que toda a Bíblia Ela é a verdade Que a gente não fique Tirando um versículo e outro Todos eles são verdadeiros Toda a Bíblia Ela é importante É porque Quando tem aquele versículo também Todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus Aí a gente para aí, né? Mas ele continua Para aqueles que estão Segundo o seu propósito Então não são todas as coisas Que cooperam para o bem Daqueles que amam Mas os que estão chamados Segundo o propósito do Senhor Então há uma segunda parte Nesse versículo Também a mesma coisa Tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso suportar Tudo posso sofrer Tudo posso Todas as coisas Não é um versículo de super-herói, não Tudo posso Naquele que me fortalece É um versículo de força Mas é também que pode sofrer Não é só vencer Pode suportar a aflição Então o meu chamado hoje Meninas, para vocês É para que a gente beba E coma da palavra de Deus Por completo Não queiramos só geleia Porque o nosso Senhor É Senhor Todos os versículos Compõem a palavra de Deus Não apenas alguns Que a gente A churia, né? Separa dentro de um contexto Para nos abençoar Claro que no final Nos abençoa Porque o nosso Senhor nos ama Ele tem zelo por nós Ele quer nos ver Prosperar E nos abençoar Mas que essa não seja a nossa O motivo principal Do nosso coração Que ele é as bênçãos do Senhor A gente tem que querer Obedecer e agradar ao Senhor Quando tivermos isso Cravado no nosso coração O Senhor vai fazer grandes coisas Que vem mais do que geleia É bolo É muita coisa É muita bênção Do Pai sobre nossas vidas Amém? E eu queria dizer para vocês Que nesse propósito Quando lá os discípulos Estavam em Atos Orando O Senhor já tinha Sido ressurreto aqui E estava para Mandar o Espírito Santo Dele E essa oração Que eles oraram Foi linda Porque eles não fizeram Oração para si Porque a gente ora Senhor me abençoa Senhor me cura É uma oração Totalmente Para o homem E o nosso Senhor Quer que a gente ore Para Ele Que seja uma oração Centrada no Senhorio De Jesus Centrada em Cristo Não em nós Que a gente peça Senhor Nos abençoa Pai Mas que não seja para nos abençoar Nos abençoa Para que a gente abençoe O Teu povo Senhor Nos usa Nos abençoe Nos cura Senhor Para que Tua palavra Seja pregada Senhor Porque esse é o compromisso Do meu coração Senhor Cura Minha família Senhor Para que a gente Proclame as Tuas glórias Aonde quer Que a gente vá Essa deve ser A nossa oração Que o Senhor Possa nos fortalecer Não para a gente Ficar forte E estar ótima Desfilando para todo canto Mas que a gente seja Fortalecido Para pregar a palavra Porque essa oração Ela vai ser respondida Veja a oração Dos discípulos Quando o Espírito Santo Veio sobre eles Em Atos 4, 24 Ouvindo isso Levantaram juntos A voz a Deus Dizendo Ó soberano Tu fizeste os céus A terra O mar E tudo o que neles há Tu falaste pelo Espírito Santo Por boca do teu servo Nosso pai Davi Por que se enfurecem As nações E os povos Conspiram em vão Os reis da terra Se levantam E os governantes Se reúnem Contra o Senhor Contra o seu ungido De fato Herodes e Pôncio Pilatos Reuniram-se com os gentios E com o povo de Israel Nesta cidade Para conspirar Contra o teu santo servo Jesus A quem ungiste Fizeram o que o teu poder E a tua vontade Havia decidido De antemão Que acontecesse Agora Senhor Considera as ameaças deles E capacita os teus servos Para anunciarem A tua palavra Corajosamente Estenda a tua mão Para curar E realizar sinais E maravilhas Por meio do nome Do teu santo servo Jesus Depois de orarem Tremeu o lugar Em que estavam reunidos Todos ficaram cheios Do Espírito Santo E anunciavam Corajosamente A palavra de Deus Amém? Obrigado Pra quem é Vivo O O Legenda Adriana Zanotto